olá divinas e divinas tudo bem com vocês? tudo certo? a nossa resenha de hoje, o nosso vídeo de hoje é dessa massa que eu já recebi lá do portal do cosmético faz um tempão da nossa parceira aqui do portal do cosmético faz um tempão que ela estava sambando lá no meu guarda-roupa para fazer resenha, é essa daqui da Plankton, é o creminho da hora da Plankton, ela é um super creme restaurador para todos os tipos de cabelo, em especial para cabelos totalmente danificados o tratamento super eficaz que age suavizando os fios, deixando os cabelos super sedosos, macios e com brilho, o creminho da hora possui fórmula concentrada com óleo de maracujá e manga rico em vitamina C, vitamina A e complexo B, além de possuir sais minerais que vão recuperar os fios agredidos pela química, realizando uma hidratação profunda garantindo assim a redução do volume e o alinhamento capilar então assim, olha que maravilha gente, muito, muito, muito legal e fora que ele tem essa textura, efeito teia, mas isso aqui não é uma teia, isso é uma teia eu já trouxe para vocês aqui várias máscaras que dão efeito, que tem efeito teia, que é aquele efeito que a gente, eu não vou fazer aqui agora porque eu nem estou com pano para limpar, mas eu vou gravar para vocês aquela máscara que quando a gente faz assim, ele fica com aquelas teias, sabe? eu já trouxe várias máscaras que tem esse efeito aqui, e assim, mas igual a essa, eu nunca vi essa textura dessa máscara, gente, eu nunca vi, sério, é muito interessante você até fica meio receoso, nossa, mas será que esse negócio vai pegar no cabelo, assim, vai dar certo? até acho que eu fiz um vídeo da Carol que eu assisti, ela falava isso que antes de usar, eu imaginava, será que vai dar certo? Será que o cabelo vai pegar isso? e pega, gente, pega e pega muito bem, muito legal, faz um tratamento muito bom no cabelo eu vou mostrar para vocês aqui, ela é branquinha, ó, muito legal, bem branquinha ela é, ó vou tentar mostrar para vocês aqui, mas não vai porque a minha já não está mais no começo ó, tá vendo? Olha isso, gente, olha a textura disso aqui, gente parece um slime, exatamente, é, foi a boa ideia, parece um slime, olha lá que legal, gente ó, muito interessante, gente, muito interessante, ela é branquinha, ó, bem branquinha um cheiro maravilhoso, muito bom, muito bom a outra, tal mãe, tal filha, comeu a máscara, a outra ai meu Deus do céu, tal mãe, tal filha eu comi na filha do papai, então é, foi cheirar o gel, praia no gel, foi cheirar a máscara, praia na máscara é demais, viu? então, gente, ela tem uma, a textura dela é, eu nunca vi uma textura dessa na minha vida, gente e na hora da aplicação, é aquela máscara que você vai aplicando, o cabelo vai desmaiando, gente o cabelo vai derretendo na tua mão e na hora que você vai enxaguar, então, o cabelo, como eu costumo falar, o cabelo faz isso aqui, ó fica muito, muito, muito desmaiadinho, fica muito molinho é aquela máscara que eu costumo falar que bota o cabelo, literalmente, pra dormir, gente é muito legal, muito legal eu amei só uma coisa, assim, que não é que eu não entendi, eu fiquei meio pensativa é que aqui ela fala, ó, ela não é uma máscara liberada, tá, gente aqui fala, livre de sulfato e livre de parabeno ok quando você chegar na composição, ela tem, não vai focar, mas eu vou mostrar assim mesmo ela tem a brindita da parafina líquida tá aqui, ó não, vocês não vão conseguir ver ela tem a brindita da parafina líquida então, o que adianta ela não ter sulfato e não ter parabeno, mas ter parafina líquida adiantou muita coisa, né, planta? por favor, né? se ela é pra tirar o tal do sulfato e o tal do parabeno e deixar a parafina, não tivesse tirado nenhum tivesse deixado tudo não é não? fazia logo a máscara não liberada então ela não é liberada aqui, é uma pena, gente é uma pena muito grande essa máscara, creminho da hora, não ser liberada, gente não é uma pena, não é uma pena mas é muito boa, eu gostei, gente eu gostei fez um trabalho muito legal no meu cabelo ó, olha o brilho que essa máscara deixou no meu cabelo, gente olha que o cabelo tá muito nutrido no cronograma capilar ela faz a nutrição, tá, gente é uma nutrição, mas uma nutrição bafônica mesmo muito bafônica, olha isso, gente, tá muito de grosso esse cabelo, gente tá, a parte de trás, como eu tô sentada, hoje eu vou gravar a parte pra vocês e volto, tá então, assim, super gostei, super amei né, ficou a desejar aí por conta da parafina líquida é parafina líquida? é parafina líquida, ficou a desejar não tinha necessidade, né mas, fazer o que? tinha uso assim mesmo e eu gostei bastante também ah, na hora da aplicação então, ela ia ter aquele tipo de máscara que você vai enluvando ela vai meio que fazendo espuminha sabe, eu gosto desse efeito de quando você vai aplicando ela vai fazendo aquela espuminha, sabe, muito legal eu gosto desse efeito, desse tipo de efeito, né deixa eu ver, falei de tudo falei de tudo, né para todos os tipos de cabelinhos, em especial os mais danificados, ressecados e quebradiços, ok gostei bastante lembrando que quem me enviou essa máscara aqui foi a parceira Portal do Cosméticos do Cosméticos, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês da loja aqui embaixo para que vocês vá lá e conheçam, tá bom e é isso, gente ficou alguma informação a desejar? eu deixei de falar alguma coisa? ou ficou alguma dúvida? você deixa aqui embaixo nos comentários que em breve eu responderei beleza? e essa foi a nossa resenha de hoje, né se gostou desse vídeo já sabe dá aquela ajuda, aquela fortalecida aqui para a Divina ajuda nós, por favor, né dá um like aí, deixa o seu like deixa o seu joinha como você preferir clica aí na mãozinha para cima aí tá bom? não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais se você assim tiver, né ou manda aí para o WhatsApp do povo aí fala, ah, assiste essa doida aqui vocês vão gostar eu acho que não e se não é inscrito no canal faz favor, se inscreve aqui no nosso canal porque ele é muito legal aqui embaixo eu só posso te dizer uma coisa amanhã eu vou pra esconder o Kinder Ovo e a Amoeba muito difícil é, estão escondendo os Kinder Ovos e as Amoebas aí ela tem que procurar muito legal, né tá bom? então, se inscreve aqui no nosso canal se você chegou aqui a primeira vez se inscreve, ativa as notificações do sininho beleza? meus amores muito, muito, muito obrigada por assistir mais esse vídeo fiquem com Deus e até o próximo vídeo olha uma bola é, uma assim um beijo um abraço ui beijo, meus arroz beijo 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 beijo